Olá, pessoal! Hoje eu vim abordar um dos temas que foram pedidos ontem pelo Instagram. O tema de hoje é refrigerante. Refrigerante, quais os malefícios para nós e quais os malefícios para as crianças? O refrigerante, hoje, vinda mundialmente, é a segunda maior. A primeira, primeiramente, graças a Deus, ainda é a água. O refrigerante, ele é composto por acidulantes, antioxidantes, conservantes, edulcorantes, dióxido de carbono e ácido fosfórico. São totalmente artificiais, coisas que você nem sabe o que é e você está consumindo. E o principal é o açúcar. O açúcar que faz muito mal para a gente porque é colocado em quantidade muito grande. O açúcar, uma lata de 365 ml, contém 37 gramas de açúcar. Então, é quase uma meia latinha de 7 colheres e meia de chá de açúcar. Podendo causar problemas para a gente, sendo sobrepeso, obesidade, diabetes e até aumento de colesterol. O ácido fosfórico, ele não deixa absorver o cálcio que a gente consome nos alimentos. Então, faz muito mal para a gente porque o cálcio, ele faz a manutenção dos nossos ossos. Ele ajuda no acúmulo de gorduras e ele afeta a saúde dentária das crianças e adolescentes. Assim, dando mais cáries para todas as crianças. E também, nós podemos ocasionar em gastrite, flatulências e outros problemas para nós. O refrigerante sem açúcar, ele é composto com sódio. Então, eles tiram o açúcar e aumentam a quantidade de sódio. Assim, fazendo muito mal para nós. E aumentando a nossa pressão arterial, causando doenças cardiovasculares e até doenças renais. Um estudo que aconteceu no Jornal Internacional de Pediatria, mostra que a agressividade, a falta de atenção e o isolamento das crianças é associado ao consumo de refrigerante nas crianças. Então, você dá refrigerante para as suas crianças, você deixa ela tornar, você torna ela uma dependente. Porque é quase uma droga que você está dando para a sua criança. Além de ter açúcar, tem várias coisas que afetam para deixar ele dependente disso. Levando a fatores como sobrepeso, obesidade e até diabetes na infância. Isso é muito triste. Então, você, titio, titia, vovô, vovó, que diz que seu filho, seu neto está com vontade, ele não está, ele não tem vontade daquilo que ele não conhece. Então, eu agradeço se você deixar ele sem conhecer por muito tempo. E eu espero que vocês tenham entendido os malefícios que trazem para a gente. Se eu for falar todos, eu vou ficar aqui há bastante tempo. Então, eu espero que todos tenham entendido e diminua a quantidade de refrigerante na vida de vocês. Muito obrigada.